Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mente Aberta Audiobooks. Na nossa leitura inclusiva de hoje, leremos o capítulo 24 do livro Didática Magna de Comênios. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Vamos a isso! Capítulo 24. Método para incutir a piedade. Se o espírito de piedade se pode ensinar metodicamente como uma arte, 1. Embora a piedade seja um dom de Deus e seja dada pelo céu, por obra e graça do Espírito Santo, uma vez, porém, que este ordinariamente opera através dos meios ordinários e assim escolhe para seus ministros os pais, os professores e os sacerdotes, que com cuidado fiel devem plantar e regar as arvorezinhas do paraíso. Coríntios 1, 3, 6, 8. É justo que estes entendam a razão do seu ofício. Que se entende por piedade. 2. Que significa para nós a palavra piedade? Já o mostramos atrás. Isto é, que o nosso coração, depois de embebido de um sentimento reto em matéria de fé e de religião, saiba por toda a parte procurar Deus, a quem a Sagrada Escritura chama rei escondido. Isaías 45, 15. E rei invisível. Hebreus 2, 27. Isto é, aquele que se cobre com o véu das suas obras e, estando presente invisivelmente em todas as coisas visíveis, invisivelmente as rege. E tendo-o encontrado, saiba segui-lo por toda a parte. E tendo chegado até ele, saiba gozá-lo para sempre. Três coisas. Um, dois, três. Ao primeiro intento, chega-se com a inteligência. Ao segundo, com a vontade. E ao terceiro, com a satisfação da consciência. Significado destas três coisas. 3. Procuramos Deus, observando através de toda a criação, os vestígios da divindade. Seguimos Deus, entregando-nos inteiramente e em todas as coisas, à sua vontade, tanto para fazer como para sofrer tudo o que lhe agradar. Gozamos Deus, repousando no seu amor e no seu favor. De modo que, quer no céu, quer na terra, nada exista para nós de mais desejável que o próprio Deus. Nada de mais belo que pensar nele. Nada de mais doce que louvá-lo. E com tal intensidade que o nosso coração arda de amor por ele. Três fontes e, consequentemente, três graus de beber. Quatro. Há para nós três fontes onde bebemos este amor e três modos ou graus de o beber. A fonte é a tríplice palavra de Deus, feita, escrita e inspirada. Cinco. As fontes são a Sagrada Escritura, o mundo e nós mesmos. Na primeira, encontram-se as palavras de Deus. No segundo, as obras e em nós, os instintos, é para nós fora de dúvida que, pela Sagrada Escritura, se chega ao conhecimento e ao amor de Deus. Que através do mundo e da inteligente contemplação das suas maravilhas, que são obras de Deus, sejamos levados a sentir piedade para com ele. Dão-nos disso testemunho até os pagãos, os quais apenas a partir da contemplação do mundo, foram levados à aveneração da divindade, como é evidente pelo exemplo de Sócrates, de Platão, de Epíteto, de Sêneca e de outros, embora aquele seu sentimento de amor fosse imperfeito e se desviasse do seu objetivo. Pois então, os homens não eram ajudados por uma especial revelação divina. Mas que aqueles que se esforçam por atingir o conhecimento de Deus, através da sua palavra e das suas obras, se inflamam de um amor ardentíssimo, é evidente pelo exemplo de Jó, de Eliú, de Davi e de outras almas piedosas. E neste momento, convém observar a particular providência de Deus para conosco, o modo maravilhoso como nos formou, nos conservou até agora e nos governa. Como o mostram com o seu exemplo, Davi, Salmo 139 e Jó, capítulo 10. Tríplice modo de beber nas três fontes. Seis, o modo de aorir a piedade destas três fontes é tríplice, a meditação, a oração e a tentação. O eminente Lutero disse que essas três coisas fazem teólogo, mas também o cristão em geral. Só estas três coisas o podem fazer. 1. Meditação 7. A meditação é a consideração frequente, atenta e devota das obras, das palavras e dos benefícios de Deus e de como tudo provém de Deus, que opera ou permite e de como, por caminhos maravilhosos, todos os desígnios da vontade divina são exatamente realizados. 2. Oração 8. A oração é a frequente e, de certo modo, contínua aspiração para Deus e a imploração da sua misericórdia, para que nos conserve e nos governe com o seu espírito. 3. Tentação 9. Finalmente, a tentação é a frequente exploração do nosso progresso na piedade, quer seja feita por nós próprios, quer seja feita por outros, e aqui a seu modo, pertencem às tentações humanas, diabólicas e divinas. Com efeito, o homem deve tentar-se constantemente a si mesmo para ver se tem fé. Coríntios 2, 13 e 5. E para ver com que solicitude faz a vontade de Deus e tem necessidade de ser posto à prova pelos homens, amigos e inimigos. Isto acontece quando aqueles que presidem devotamente aos outros se põem a explorar com vigilante atenção e com investigações abertas ou ocultas os progressos realizados. E quando Deus nos coloca ao lado um adversário, que nos ensine a refugiarmo-nos em Deus e nos mostre qual a força da fé que em nós existe. Finalmente, Deus costuma lançar também o próprio Satanás, ou até ele mesmo, insurgir-se contra o homem, para que se manifeste o que se encontra no seu coração. Todas estas coisas, portanto, devem ser incutidas na juventude cristã, para que ela se habitue a elevar-se para Deus, através de tudo o que existe, de tudo o que acontece e de tudo o que virá a acontecer, e a procurar a paz da alma somente naquele que é a primeira e a mais perfeita de todas as coisas. O método da piedade encerra-se em 21 cânones. 11. O método especial para ensinar as coisas que dizem respeito à piedade está contido nos 21 cânones seguintes. 1. O cuidado para incutir a piedade comece nos primeiros anos da infância. Deve começar-se nos primeiros anos da infância, tanto porque não adiar tal cuidado é útil, como porque adiá-lo é perigoso. A própria razão nos mostra que as primeiras coisas devem ser feitas primeiro, e as melhores melhor. E que coisa pode estar primeiro, ou é melhor, que a piedade? Sem ela, qualquer outra atividade serve para pouco, ao passo que ela tem as promessas da vida presente e da vida futura. Timóteo 1, 4, 8 Uma só coisa é necessária. Lucas 10, 42 Procurar o reino de Deus, pois há quem se preocupa com isso. Tudo o resto lhe será dado por acréscimo. Mateus 6, 33 É perigoso adiá-lo, pois, se os ânimos se não embebem do amor de Deus, quando são ainda tenros, facilmente na vida prática, vivida durante algum tempo sem respeito pela divindade, se insinua um tácito desprezo pela mesma divindade e um espírito profano, que depois, só com muita dificuldade se arrancam, e em certos casos, nunca mais é possível arrancar. Por isso, um profeta, lamentando o horrendo dilúvio de impiedade que havia invadido o seu povo, disse que já não havia ninguém a quem Deus ensinasse, a não ser aos meninos acabados de desquitar, aos que acabam de ser desmamados. Isaías 28, 9 Acerca dos outros, um outro profeta, disse que não podem corrigir-se de modo a praticarem o bem, pois estão acostumados a fazer o mal. Jeremias 13, 23 2 11 Portanto, logo que começam a serviço dos olhos, da língua, das mãos e dos pés, aprendam as criancinhas a olhar os céus, a erguer as mãos, a pronunciar o nome de Deus e de Cristo, e a joelhar-se diante da sua invisível majestade e a venerá-la. As criancinhas não são tão incapazes de aprender estas coisas como imaginam aqueles que, não atendendo a quanto é necessário fugir de Satanás, do mundo e nós mesmos, ministram um ensino de tamanha importância com grande negligência. Embora, a princípio, as crianças, uma vez que têm o uso da razão débil, não entendam bem o que significam aqueles atos religiosos, todavia, é de primária importância que saibam que devem fazer aquilo que, precisamente pela prática, aprendem que devem fazer. Efetivamente, depois de, à força de fazerem, terem aprendido aquilo que devem fazer, o que vem imediatamente a seguir, poderá mais facilmente incutir-se no seu coração, de modo que comecem a entender que os atos são aqueles que praticam, porque os praticam e de que modo devem ser praticados. Deus ordenou, por meio de uma lei, que todas as primícias lhe fossem consagradas. Por que é que, então, se lhe não hão de consagrar as primícias dos nossos pensamentos, das nossas palavras balbuciadas, dos nossos movimentos e ações? 3. 12. Logo que as crianças têm idade suficiente para serem ensinadas, deve, antes de tudo, infundir-se-lhes a convicção de que não estamos no mundo por causa desta vida, mas que caminhamos para a eternidade, e que aqui estamos apenas de passagem para nos prepararmos convenientemente para entrarmos dignamente nas moradas eternas. Isto pode ensinar-se facilmente com os exemplos cotidianos daqueles que são arrebatados pela morte e passam para outra vida. Crianças, adolescentes, jovens e velhos, recordem-se-lhes frequentemente estas coisas para que se lembrem que ninguém pode permanecer para sempre aqui na Terra. 4. 13. Consequentemente, advirtam-se de que, neste mundo, nada mais temos a fazer que prepararmos-nos para a vida que há de vir. Aliás, seria uma loucura ocuparmos-nos de coisas que, bem depressa, temos de abandonar e descurarmos aquelas que nos acompanharão até a eternidade. 5. 14. Ensine-se ainda às crianças que há duas espécies de vida para onde emigram os homens, uma feliz com Deus e outra infeliz no inferno, e ambas são eternas. Ensine-se isto com o exemplo de Lázaro e do Ricasso, cujas almas foram levadas, a do primeiro pelos anjos para o céu, a do segundo pelos demônios para o inferno. 6. 15. Ensine-se-lhes, pois que são felizes mil vezes felizes aqueles que na Terra regulam a sua vida, de modo a serem considerados dignos de passarem para o seio de Deus. Efetivamente, fora de Deus, fonte de luz e de vida, não há senão trevas, horrores, tormentos e morte perpétua, sem fim, de modo que teria sido melhor não terem nascido aqueles que virão a afastar-se de Deus e a precipitar-se no precipício da ruína eterna. 7. 16. Que passarão para o seio de Deus todos aqueles que, neste mundo, caminham com Deus, como Enoque e Elias, ambos ainda em vida, os outros depois da morte, Gênesis 5.24, etc. 8. 17. Que caminham com Deus, aqueles que o têm diante dos olhos, o temem e observam os seus mandamentos. E isto é o essencial do homem. Toto hominis, Eclesiastes 12.13. Aquilo que Cristo disse ser, a única coisa necessária. Lucas 10.42, ensinem-se todos os cristãos a ter sempre na boca e no coração esta verdade, a fim de que, com Marta, não se preocupem demasiado com os cuidados desta vida. 9. 18. Portanto, tudo aquilo que as crianças veem, ouvem, tocam, fazem e sofrem, habituem-se a referi-lo a Deus, imediatamente ou mediatamente. Ilustrimos isto com exemplos. Aqueles que se dedicam aos estudos e à vida contemplativa, devem fazê-lo precisamente para contemplarem o poder, a sabedoria e a bondade de Deus, difundidas por toda a parte, e para assim, se inflamarem de amor por Ele, e por amor, se apegarem a Ele cada vez mais fortemente, de modo a nunca mais se desligarem, eternamente. Aqueles que se entregam aos trabalhos materiais, à agricultura, aos trabalhos manuais, etc., procuram o pão e as outras coisas necessárias à vida, mas procuram-nas precisamente para viverem comodamente, e devem viver comodamente para servirem a Deus com alma tranquila e alegre, e para lhe agradarem, servindo-o, e para estarem eternamente com Ele, agradando-lhe aqueles que fazem estas coisas com outro fim, erram e afastam-se da intenção do próprio Deus. 10. 19. Aprendam, pois, desde o princípio da vida, a ocuparem-se o mais que possam, nas coisas que conduzem imediatamente a Deus, na leitura das Sagradas Escrituras, nos exercícios do culto divino, e nas boas obras corporais. Efetivamente, a leitura das Sagradas Escrituras excita e reaviva a recordação de Deus. O exercício do culto divino coloca Deus diante do homem e une-o a Ele. As boas obras reforçam esta união porque mostram-nos que, verdadeiramente, caminhamos pelos caminhos ensinados por Deus. Estas três práticas religiosas devem recomendar-se seriamente a todos os candidatos a uma vida piedosa. Quais são todos os jovens cristãos consagrados a Deus pelo batismo? 11. 20. Por isso, que a Sagrada Escritura seja nas escolas cristãs, o Alfa e o Ômega. Hipérios disse que o teólogo nasce na Escritura e nós vemos que o apóstolo São Pedro estendeu muito mais a eficácia dos livros sagrados, dizendo que os filhos de Deus nascem de uma semente incorruptível pela palavra do Deus vivo que permanece eternamente. Pedro 1. 1.23 Portanto, nas escolas cristãs, com este livro de Deus, mais que com todos os outros livros, a exemplo de Timóteo, todos os jovens cristãos, instruídos desde pequeninos nas Sagradas Escrituras, adquiram a sabedoria que os conduzirão à salvação. Timóteo 2.3.15 Alimentados com as palavras da fé Timóteo 1.4.6 Já no seu tempo, Erasmo discorreu belamente sobre este assunto na sua paráclises, ou seja, na exortação ao estudo da filosofia cristã. A Sagrada Escritura diz Adapta-se igualmente bem a todos, abaixa-se até às criancinhas, acomoda-se ao seu modo de viver, alimentando-as com leite, aquecendo-as, sustentando-as, tudo fazendo até que se tornem grandes em Cristo. E, entretanto, assiste de tal maneira aos mais pequenos que é admirável mesmo para os maiores. Com os pequenos é pequena, com os grandes é mais que grande. Não rejeita nenhuma idade, nenhum sexo, nenhuma fortuna, nenhuma condição. O sol, portanto, não é tão comum e tão fruível por todos como a doutrina de Cristo. Não repele absolutamente ninguém, a não ser que esse mesmo se repila a si, odiando-se a si próprio, etc. E acrescenta Provera a Deus que a Bíblia fosse traduzida em todas as línguas de todos os povos para que pudesse ser lida e conhecida não só pelos escoceses e pelos irlandeses, mas também pelos turcos e pelos sarracenos. Poderia acontecer que muitos se rissem, mas alguns ficariam encantados. Oxalá os camponeses, a rabiça do arado, cantem alguns versículos. Oxalá os tecelões, acompanhem qualquer trecho ao som da lançadeira. Oxalá o viajante suavize a dureza do caminho com as narrações bíblicas e que todas as conversas dos cristãos sejam sobre temas da Bíblia. Com efeito, nós somos aquilo que forem as nossas conversas cotidianas. Cada um chegue onde pode, cada um diga o que pode. Quem vem atrás, não inveja aquele que vai à frente. Aquele que está em primeiro lugar, encoraje o que o segue e não o despreze. Porque restringimos a poucos uma profissão comum a todos. E perto do fim, todos quantos juramos no batismo sobre as palavras de Cristo, se acaso juramos com toda a alma, logo entre os abraços dos pais e entre as carícias das amas, embebemos-nos dos princípios de Cristo. Com efeito, penetram profundissimamente e permanecem tenacissimamente agarradas às primeiras coisas de que se embebe o virgem vaso da alma. Que a primeira palavra que se aprenda a balbuciar seja Cristo e que, com os seus evangelhos, se forme a primeira infância. Desejaria que estas coisas lhe fossem ensinadas entre as primeiras para que fossem amadas pelas crianças. Dediquem-se depois às crianças aos estudos bíblicos, até que, com tácitos progressos, se transformem em homens robustos em Cristo, feliz aquele que a morte encontra com a Bíblia na mão. Todos, portanto, amêmo-la com todo o coração, abracemo-nos a ela, dediquemo-nos continuamente a ela, beijemo-la, e, finalmente, morramos por ela e transformemo-nos nela, pois os costumes identificam-se com os estudos, etc. O mesmo Erasmo, no Compêndio de Teologia, diz, não fiz uma ação de insensato aprendendo a letra os livros sagrados, mesmo aqueles que não entendia, como diz Santo Agostinho, etc. Nas escolas cristãs, portanto, não ressoem os nomes nem de Plauto, nem de Terêncio, nem de Ovidio, nem de Aristóteles, mas os de Moisés, de Davi e de Cristo. Pense-se no modo de tornar a Bíblia tão familiar como o alfabeto à juventude consagrada a Deus. Efetivamente, todos os filhos dos cristãos são santos. Coríntios 1, 7, 14 Com efeito, assim como todo o discurso é constituído por sons e por letras, assim também dos elementos da Sagrada Escritura, se ergue toda a estrutura da religião e da piedade. 12, 21 Que tudo o que se aprende através da Escritura se refira à fé, à caridade e à esperança. Estas três virtudes são, com efeito, os três máximos fundamentos a que se referem todas as coisas que a Deus aprova e manifestar-nos com as suas palavras. Efetivamente, certas coisas revelas para que as saibamos, outras ordena-as para que as façamos, outras ainda, promete-as para que as esperemos da sua benignidade nesta vida e na vida futura. E em toda a Sagrada Escritura, nada se encontra que se não refira a qualquer destes assuntos. Ensinem-se, portanto, estas coisas a todos para que saibam conscientemente mover-se dentro dos desígnios divinos. 13. 22. Ensine-se a pôr em prática a fé, a caridade e a esperança. É necessário, com efeito, formar cristãos práticos e não teóricos desde os primeiros anos da sua formação se queremos ter verdadeiros cristãos. A religião é viva e não pintada, por isso mostra os efeitos da sua vitalidade como uma semente viva que lançada em bom terreno logo germina. É por isso que a Sagrada Escritura exige uma fé eficaz. Gálatas 5.6 E se é privada de eficácia, chama-lhe morta. Tiago 2.20 E quer também uma esperança viva. Pedro 1.13 Daí que apareça frequentes vezes na Escritura a advertência de que as coisas reveladas pela divina providência são reveladas para que as façamos. Cristo diz Se sabeis estas coisas, serei felizes se as fizerdes. João 13.17 14.23 Ensinar-se-ar a pôr adequadamente em prática a fé, a caridade e a esperança, se se ensinar às crianças e a todos a acreditar firmemente no que Deus revela, a cumprir o que Ele ordena e a esperar o que Ele promete. Importa fazer notar e inculcar com diligência na mente dos jovens que se querem que a palavra de Deus infunda neles a virtude de se salvarem, devem ter um coração humilde e devoto sempre e por toda a parte preparado a submeter-se em tudo a Deus. Mas ainda, um coração já efetivamente entregue a Deus com efeito, assim como o sol com a sua luz, nada revela a quem não quer abrir os olhos e os alimentos colocados sobre a mesa não saciam aquele que se recusa a comer, assim também a luz divina ministrada a nossa mente e as normas dadas às nossas ações e a beatitude prometida às pessoas tementes a Deus serão vãs se as não abraçarmos com fé pronta, com caridade ardente e com esperança firme. Desta maneira, Abraão, pai dos crentes, tendo fé nas palavras de Deus, acreditava mesmo em coisas incríveis para a razão humana e cumprindo as ordens de Deus fazia coisas duríssimas para o seu coração como foi deixar a pátria, sacrificar o filho, etc. E forte com as promessas de Deus esperavam de não havia motivo para esperar. Todavia, esta fé viva e eficaz foi justamente tida em consideração e assim importa ensinar a todos aqueles que se entregam a Deus a fazer a experiência desta regra em si mesmos e a observá-la constantemente. 15. 24. Mesmo tudo aquilo que se ensina à juventude cristã após a Sagrada Escritura, ciências, artes, línguas, etc., seja-lhe ensinado subordinadamente às Sagradas Escrituras, precisamente para que ela possa por toda a parte notar e ver claramente que tudo é mera vaidade se se não refere a Deus e a vida futura. Sócrates é louvado pelos antigos porque conduziu a filosofia das especulações nuas e espinhosas para os problemas morais. E os apóstolos propuseram-se trazer os cristãos das espinhosas que as tiúnculas da lei para a doce caridade de Cristo, Timóteo 1, 1, 5, 6, 7, etc. E da mesma maneira, alguns piedosos teólogos modernos procuraram arrancá-los de complicadas controvérsias que servem mais para destruir que para edificar a igreja, para os levarem a preocuparem-se com os problemas da consciência e da vida prática. Oh, que Deus, tendo misericórdia de nós, nos faça encontrar um modo e um método geral capaz de nos ensinar a voltar para Deus todas as coisas que estão fora de Deus e de que se ocupa a inteligência humana e a voltar para o estudo das coisas celestes, todas as ocupações desta vida nas quais se embaraça e se emerge o mundo. Assim teríamos uma espécie de escada sagrada pela qual, mediante todas as coisas que existem e que se fazem, as nossas mentes subiriam sem obstáculo até o supremo e eterno senhor de todas as coisas, fonte da verdadeira felicidade. 16. 25. Ensine-se a todos a assistir religiosamente ao culto divino, tanto interno como externo, para que o culto interno sem o externo não arrefeça e o externo sem o interno não degenere em hipocrisia. o culto externo de Deus consiste em falar de Deus, em pregar e ouvir a sua palavra, em adorá-lo de joelhos, em cantar hinos de louvor, em frequentar os sacramentos e em observar os outros ritos sagrados, públicos e privados. Por sua vez, o culto interno de Deus consiste em pensar continuamente que Deus está presente, em temer em amar a Deus, em renunciarmos a nós mesmos e em entregarmos-nos nas mãos de Deus, ou seja, na vontade pronta de fazer e de sofrer tudo o que agrada a Deus. Estes dois cultos devem juntar-se e não separar-se, não somente porque é justo que Deus seja glorificado pelo nosso corpo e pelo nosso espírito, que lhe pertencem, Coríntios 1, 6, 20, mas também porque os não podemos separar sem os perigo. Com efeito, Deus abomina os ritos externos, sem verdade interna. Quem pediu tais ofertas às vossas mãos? Etc. Isaías 1, 12 e noutros lugares. Porque Deus é espírito, quer ser adorado em espírito e verdade. João 4, 24. Mas, como nós não somos meramente espirituais, mas também corporais e dotados de sentidos, é necessário, por consequência, exercitar os nossos sentidos a fazer exatamente aquilo que se deve fazer internamente em espírito e verdade. Precisamente por isto, Deus, embora exija sobretudo práticas internas, ordenou, todavia, ao mesmo tempo, práticas externas e quer que sejam observadas. O próprio Cristo, embora libertasse das cerimônias o culto prescrito no Novo Testamento e ensinasse que se deve adotar a Deus em espírito e verdade, todavia, adorava o Pai com a face por terra e prolongava essa adoração por noites inteiras, frequentava as reuniões sagradas e, ouvir os doutores da lei, interrogava-os, pregava a palavra de Deus, cantava hinos, etc. Portanto, ao formarmos a juventude para a religião, formêmo-la por inteiro, externamente e internamente, para não formarmos hipócritas, ou seja, cultores de Deus superficiais, fingidos e simuladores, ou então fanáticos, que se deleitam nos seus sonhos e, desprezando o ministério externo, dissolvem a ordem e o decoro da igreja, ou ainda a gente fria, se as práticas externas não estimulam as internas e as práticas internas não reavivam as externas. 17. 26. As crianças devem ser diligentemente habituadas às obras externas ordenadas por Deus para que saibam que o verdadeiro cristianismo está em demonstrar a sua fé com obras. Essas obras consistem em exercitar sem interrupção a temperança, a justiça, a misericórdia e a paciência, pois se a nossa fé não produz estes frutos, demonstra que está morta. Tiago 2.17. Ora, ela deve ser viva, se quer ser salvadora. 18.27. Ensine-lhes também a distinguir acuradamente os fins dos benefícios e das condenações de Deus para que saibam fazer bom uso de todas as coisas e não façam mau uso de nada. Fulgêncio, carta 2 à gala, divide os benefícios de Deus em três espécies. Diz que alguns duram eternamente, que outros servem para adquirir a eternidade e que outros ainda se utilizam apenas na vida presente. Os da primeira espécie são conhecimento de Deus, alegria no Espírito Santo e caridade de Deus, a qual se difunde nos nossos corações. Da segunda espécie são a fé, a esperança e a misericórdia para com o próximo. Da terceira espécie são a saúde, as riquezas, os amigos e outros bens exteriores que por si mesmos não nos tornam nem felizes nem infelizes. Do mesmo modo, ensine-se que as condenações de Deus, isto é, os seus castigos, são de três espécies. Alguns, aos quais Deus estabeleceu poupar eternamente, são castigados neste mundo e transportam a sua cruz para que se tornem puros e brancos. Daniel, 11 e 35, Apocalipse, 7 e 14, como Lázaro. Outros são poupados neste mundo para serem castigados prolongados eternamente, como o rico comilão. Os sofrimentos de outros começam aqui na terra para serem prolongados eternamente, como os de Saúl, de Antíoco, de Herodes, de Judas e de outros. Ensine-se, portanto, aos homens a distinguir todas as coisas para que não aconteça que, enganados pelos bens sensíveis, prefiram os bens que são apenas temporais e para que aprendam a recear não tantos males presentes como o inferno e a temer sobretudo não aqueles que apenas podem atingir o corpo, mas aquele que pode não só perder o corpo, mas também levar a nossa alma para o inferno. Lucas 12, 4 e 5, 19, 28, e advirtam-se as crianças de que o caminho mais seguro da vida é o caminho da cruz e que precisamente por isso foi por ela que o mestre Cristo saiu desta vida o qual convidou os outros a seguirem por esse caminho e por ele conduz aqueles a quem quer melhor. O mistério da nossa salvação foi realizado na cruz, é feito de cruz na qual é crucificado o velho Adão para que viva o novo criado segundo Deus. Por isso, Deus castiga aqueles que ama e por assim dizer crucifica-os com Cristo para depois da ressurreição os colocar à sua direita no céu juntamente com Cristo. E embora a palavra cruz seja a potência de Deus para salvar aqueles que acreditam, todavia, para a carne é loucura e estorno. Coríntios 1, 1, 18, de tal maneira que é necessário inculcar muito bem nos cristãos esta verdade para que entendam que não podem ser discípulos de Cristo se não renunciam a si mesmos, se não transportam sobre os seus ombros a cruz de Cristo. Veja-se Lucas 14, versículo 27, e se não estão preparados a seguir Deus durante toda a vida, por qualquer parte por onde ele queira conduzi-los. 20, 29, deve providenciar-se para que, enquanto se ensinam estas coisas as crianças, não lhes seja dado nenhum exemplo em contrário, isto é, procure-se que as crianças não ouçam nem vejam blasfêmias, perjuros, profanações do nome de Deus ou outras impiedades, mas que, para qualquer parte que se voltem, encontrem reverência pela divindade, observância da religião e pureza de consciência. E se alguma coisa acontece em contrário disto, em casa ou na escola, que notem que ela não fica impune, mas se castiga severamente, e de tal maneira que a pena, infligida pelo crime de lesa divindade, sendo sempre mais dura que a pena infligida por uma ofensa cometida contra Prisciano, mostre que é que, acima de tudo e antes de tudo, se deve temer. 21, 30, finalmente, porque na presente corrupção do mundo e da natureza, nunca progredimos tanto como devíamos, e mesmo que progridamos alguma coisa, a nossa carne depravada cai facilmente na contentuação de si mesma e na soberba espiritual. E assim, porque Deus resiste aos soberbos, a nossa salvação corre um perigo gravíssimo. Importa ensinar, a tempo, a todos os cristãos, que os nossos bons estudos e as nossas boas obras pela sua imperfeição nada valem, se não vêem nossa ajuda com a sua perfeição, Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo e no qual apenas se compraz o Pai, etc. É necessário, portanto, invocar Cristo e só nele confiar. Assim, finalmente, colocamos em seguro a esperança da nossa salvação e dos nossos, se a colocarmos sobre Cristo, pedra angular, o qual, assim como é o vértice de toda a perfeição na terra e no céu, assim também é o único iniciador e aperfeiçoador da nossa fé, da nossa caridade, da nossa esperança e da nossa salvação. Efetivamente, o Pai enviou o Cristo do céu à terra, precisamente para que, feito Emmanuel, Deus homem, reunisse os homens e Deus e, vivendo santissimamente na humanidade assumida, se apresentassem aos homens como modelo da vida divina e, morrendo inocentemente, espiasse com o sacrifício de si mesmo as culpas do mundo e com o próprio sangue lavasse os nossos pecados e, enfim, ressuscitando, mostrasse que a morte fora vencida com a morte e subindo ao céu e de lá enviando o Espírito Santo, penhor da nossa salvação e, mediante o mesmo Espírito, habitasse em nós como templos seus e nos regesse e nos guardasse para a salvação enquanto lutamos aqui na terra e depois nos ressuscitasse e levasse para si para que, onde ele está, estejamos também nós e contemplemos a sua glória, etc. 31. A este único salvador de todos os homens, com o Pai e o Espírito Santo, seja dado eterno louvor, honra, bênção e glória por todos os séculos dos séculos. Amém. 32. Convém, todavia, determinar o modo particular de realizar aptamente todas estas coisas em todas as classes das escolas. com o Pai e o Espírito Santo, Legenda do Pai e o Espírito Santo,